Eu sou a Sinara Rosenfield, trabalho com pesquisas na área de sociologia do trabalho. São temas sempre ligados à evolução do trabalho na sociedade, que tem se mostrado em profunda transformação nos últimos anos. O trabalho vem espelhando, vem refletindo as mudanças sociais em um sentido bem mais complexo, bem mais amplo. Estamos vivendo, na verdade, a crise de uma sociedade de tipo salarial. Então, as pesquisas visam acompanhar essas transformações no mundo do trabalho. É importante deixar claro que o saber em si é um bem e um valor na sociedade. E a questão da aplicabilidade do conhecimento é bastante complexa. Então, nós poderíamos pensar que a sociologia do trabalho e a sociologia como um todo, ela tem uma relevância enorme na sociedade, no sentido de nós conseguirmos pensar quais são as transformações que estamos vivendo, fazer a crítica dessas transformações e projetar que tipo de sociedade queremos para nós. Legenda Adriana Zanotto